Pessoal, quero apresentar aqui para vocês essa matéria do INPE, certo? O INPE alcança a marca histórica, sucesso no teste de alta velocidade do propulsor VSI PPT, que é um motor elétrico para satélites. É um motor de impulsão, um motor de plasma pulsado para satélites. Qual é o grande problema de você botar satélites no espaço hoje em dia? Os satélites são alimentados por... eles têm no seu sistema de controle de atitude e altitude, eles usam sistemas químicos. Eles levam um grande tanque com produto químico, com gás, certo? Em que na hora que eu quero mudar a posição do satélite, fazer com que ele mude de altitude, etc., eu uso esses sistemas que disparam controladamente ali. Alguém dá um comando e eles fazem com que o satélite gire, suba, desça, certo? E por aí vai. Então, porque de tempos em tempos os satélites vão... o espaço em volta da Terra, as órbitas em volta, elas não são vácuo. Elas têm ainda uma tênue camada de atmosfera ali. E que durante o tempo de vida do satélite vai fazendo... cria um arrasto que vai fazendo com que ele perca a velocidade e vá decaindo. Perca a altitude e vá decaindo. Então, o que acontece? E esses sistemas químicos, eles ocupam muito espaço. Já o motor de plasma, ele permite com que você diminua o volume e a massa envolvida na propulsão, certo? Do satélite e ele é mais eficiente e dura mais tempo. E eu vou falar pra vocês. Em 2016, eu visitei o INPE. Eu vi isso funcionando. A primeira versão. E o projeto não andava, porque não tinha verba. Nós estamos em 23. Três, sete anos depois, eles conseguiram fazer esse teste aqui. O pesquisador que estava lá na época se aposentou. Ele chegava pra mim. Vocês são da EB, vocês estão chegando agora. Ajude a gente. Eu preciso fazer esse bicho voar. O cara quase implorando. Um senhor. Por quê? Porque o recurso do programa espacial brasileiro ia pra tudo quanto é lugar. E uma pesquisa dessa, de alta relevância, não andava pra frente, certo? Agora foi conseguindo fazer esse teste e alcançar essa marca. Eu faço uma comparação disso com o Amazônia 1. Quantos anos o projeto do Amazônia durou quase 15 anos pra desenvolver um satélite de sensoriamento remoto nacional? Por quê? Porque o programa CIBA sugava todos os recursos do programa espacial brasileiro. Pra fazer satélite de sensoriamento remoto de duas toneladas. Então, assim, esse é outro projeto que foi vitimado pelo CIBAs. Certo? O CIBAs, a cooperação com a China, é muito boa. Fazer parceria com a China é bom. O problema é que o objeto da parceria está errado. O Brasil deveria converter o CIBAs pra uma constelação de satélites de pequeno porte. Por vários motivos que eu não vou discutir aqui hoje. Mas que já escrevi até artigo científico, publiquei em congresso sobre isso aí. Certo? Então, parabéns ao INPE. Conseguiu cumprir mais uma etapa. Esperamos ver, quem sabe, um voo de um próximo satélite nacional já levando esse equipamento aí. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal pra ajudar o Brazilian Space, ok? Pra gente poder fazer vídeo e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!